Os passeios iniciaram oficialmente no final de janeiro, após a assinatura da Autorização de Exploração Turística pelo Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade. Desde então, uma empresa especializada oferece várias opções de passeios. Nós temos a Ilha do Sol, dá para fazer o passeio até lá e também fazer o almoço na Ilha do Sol, passar parte do dia lá. Temos a Trilha do Silva, onde tem a cachoeira, um local muito bonito. A da Taquara, a do Cavalo também, são locais muito bonitos. O embarque é pelo Porto Moisés Lupion, onde começa a nossa aventura. Saímos com dois barcos em direção ao Parque Nacional. No caminho, paradas para conhecermos a história do lugar, como o acesso à antiga Estrada do Colono. Ela foi criada em 1940 para ligar Guarapuava até Serranópolis, Foz do Iguaçu. Os marcos na divisa do Brasil com a Argentina e o encontro dos rios Iguaçu e Santo Antônio. A diferença dos rios aqui é por causa da erosão lá para cima. Durante o passeio, aventura e muita adrenalina a bordo de uma cucujete com capacidade para 12 passageiros. Ele é um motor 8 cilindros, ele é o mesmo motor do Camaro. Ele chega a uma média de 80 a 120 km por hora. Quer dizer, aventura aqui no passeio está garantida. A aventura total, com certeza. Mas para quem prefere descanso e contemplar a natureza, a Ilha do Sol é o local ideal. O lugar oferece cabanas e refeições, tudo em perfeita harmonia com a natureza. Por aqui muitas frutas, belezas naturais e o convívio com os verdadeiros moradores da ilha. O macaco prego, batizado de Chico, dá as boas-vindas aos visitantes. A fauna e a flora, elas convivem juntas aqui. Então, além de você ter aquele descanso, você pode estar convivendo com uma educação ambiental junto e tendo essa interação. Na trilha de aproximadamente mil metros, conhecemos o maior pé de peroba da ilha com 500 anos. E vemos a beleza por toda parte em coisas simples que não percebemos no dia a dia. A exemplo da formiga carregando um peso que pode ser três vezes mais do que o seu. As cores do cogumelo e a casca da cigarra que ficou na árvore de pau-brasil. Os passeios são diários e podem ser adquiridos no momento do embarque ou no site macucoecoaventura.com.br. O objetivo da Prefeitura Municipal é integrar os municípios para fomentar o turismo em Capanema. O visitante que vem a Capanema pode ir aos outros municípios e aquele dos outros também pode estar vindo até o município de Capanema. Isso vai fazer com que a gente possa realmente fortalecer o nosso turismo da região. Desde que os passeios iniciaram, cerca de duas mil pessoas passaram aqui pelo local de embarque no Porto Lupion. O movimento é uma esperança para comerciantes que viram o local ficar abandonado desde o fechamento da Estrada do Colono em 2001. Aqui ainda ficaram os sinais onde a balsa atracava. Ela era responsável por um movimento de 600 pessoas diariamente. Depois que foi destruída, muitos comerciantes deixaram o lugar abandonando muitas casas e salas comerciais. A exemplo da Sônia, que hoje possui um salão de beleza em Cascavel. Ela cresceu na região do Porto, onde se tornou proprietária dessa churrascaria, fechada com a destruição da Estrada do Colono. Agora, vendo o movimento com os passeios, pretende realizar o sonho de reabrir o restaurante e voltar a morar em Porto Lupion. O nosso restaurante lá embaixo vem muito a calhar, porque é um lugar bacana e é uma estrutura legal e que vai ficar melhor ainda. Então eu acho que vai ser muito bom para os turistas e para mim também como empresária. Música Música